Grava a WSUM e a sucessão Especialmente ao meu amigo Orelha do Gai e todas as galera De Porto de Galinha, Nossa Senhora do O Tá todo mundo junto Léo do Mel, Léo do Mel, outra série Léo Mirinha Vou pedir licença pra contar a minha história Como um baqueiro que tem suas pernas e sua glória Vejo sendo forte o coração, meu menino E ao mesmo chorar por dentro, segue se despedindo Desde cedo, nosso menino em paixão Sempre fui batalhador Consegui ver, você era um vencedor Parque, bancada, uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, logo ver, eu sorria Bebi um boi naquele dia lá na festa Mas um grande amor surgiu em minha vida Aquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia E eu todo prosa sorria Então começamos o namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Os planos já estavam trocados em meu coração E ter lá como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou me surto Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria Já cantou no vivo A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso E se viu o campo de a outra sua queixada Mas canto, segui A cama incomodada A gente se encontra A mara marcada Ela não estava lá Botei em um galope Só encostando um peito Como se procura A tovilha no releto Tudo em mim chorava no dedo Tudo em mim chorava no dedo Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde o som Antes se desvai Tudo no nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperada Foi a maldade Pensei pra nem desgraça Mas encontrei Com aquele magoado Encontrei um taquicista de pojuca O furão Dançaram muitos E eu pelo mundo Embaquejado, embaquejada Sempre ao viajar Ela um grande pra mim Mas meu coração Só que não lavava em mal Um dia fui convidado Um dia fui convidado Para uma vadejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas o bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais sorri de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha dor Era minha alegria Era minha alegria Depois de sete anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que do lá Existia um vapeirão Oh, 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 oh Tava o som Gravando ao ver Beijada Disputa Se enradar Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na posta Que herói lá estava Fiquei impressionado Contando a minha maldade Vim a frente Ficava em um momento De pegar o meu lugar As coisas eram mais boas Eu não iria derrubar E sorri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra ir ficar na pista Quando olhei de lado Quase escureci a vista Mas eu vi uma ponte Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Tentei e fiquei nervoso Quando eu morri Enxugando e abraçando Com o vaqueiro bem ali Entrei na pista Como um louco Bato esperando perceber E treino e longe Eu vou Isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei Eu me enxergo Eu lancei novela pra via E eu fui a derrubar E sorri comigo mesmo Perdi um grande fêmeo E eu fiz até eu nem liguei Mas perder aquele amor Aí eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção Fosse um vaqueiro E eu pegadíssimo Olhou-me nos meus olhos Falou com atenção É o meu amigo E eu sou mais velho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você E eu sou mais velho Pela primeira vez É a sua benção Eu chorava Fique feliz Abraçado Com meu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca tinha visto Posso compensar Amigo rei Deixe-me ver Meu amigo rei Show